Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Um iceberg é uma montanha de gelo flutuante e o que os permite flutuar é o fato de que 90% de sua massa está embaixo d'água. Portanto, é um símbolo óbvio do inconsciente. O inconsciente pode ser uma fonte de medo, mas o que é universal sobre os icebergs é que eles flutuam. E flutuar requer estar equilibrado e também ter equilíbrio de forças. Assim, haverá alguma parte de nossa consciência que sempre será inconsciente, fora de visão. O que é inconsciente é inconsciente. E há boas razões para algumas coisas serem inconscientes. Não estar consciente não significa que necessariamente reprimimos algo. Pode significar que simplesmente o suprimimos por uma boa razão, por razões práticas, para que a mente consciente possa operar de forma mais livre e criativa e não ser sobrecarregada pelas forças do inconsciente. Mas, em todo caso, é preciso haver um equilíbrio entre as forças conscientes e as forças do inconsciente. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil 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 Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil